Boa noite Entregue-se à noite com a certeza de que Deus está com você, trazendo paz e proteção Com fé, entregue-se ao descanso desta noite, sabendo que Deus prepara o melhor para o seu amanhã Na tranquilidade desta noite, que Deus esteja presente em cada sonho, trazendo conforto e esperança Deus está ao seu lado, tornando cada momento da noite uma oportunidade de descanso e paz Durma bem Boa noite